Estamos criando um monstro. É isso, torcedor corintiano. Estou parafraseando a frase de um treinador para o Neymar, com outro tom, é verdade, um tom positivo, mas quero dizer que o Corinthians está formando um dos seus melhores jogadores nos últimos tempos. E não é exagero. A cada partida, João Vitor mostra e demonstra a sua qualidade enquanto zagueiro. Seguro, firme, rápido, inteligente e consciente, João Vitor mostra uma evolução raramente vista. O jogador que esteve na base do Corinthians foi emprestado ao Atlético Goianiense e voltou para 2021 com uma maturidade, com um crescimento e uma vontade de mostrar talento e determinação que é louvável. O jogador é um dos principais atletas do Corinthians nessa temporada de 2021. Um dos que mais jogou, mantendo constância, mantendo alto nível e ganhando o coração do torcedor corintiano. Quando a gente fala de promessas da base, de promessas do Corinthians, sem dúvida alguma, João Vitor é o principal. E eu acho que a parte mais complicada disso é a financeira, porque historicamente os clubes europeus não pagam muito bem por zagueiros que estão no Brasil. Normalmente o cara que sai de uma liga brasileira, ele sai com desconfiança ainda, então ele sai mais barato. Logo, eu acho muito difícil que o Corinthians consiga fazer algo acima de 10, 11 milhões de euros no jogador. Eu acho que o zagueiro, ele acaba saindo ali pela faixa dos 3, 4, 5 milhões, tanto que o valor dele de mercado é 3, 5 milhões de euros. Eu acho que dificilmente o clube consegue vender um zagueiro por muito mais que isso. Porém, colocando isso um pouco de lado, é impossível negar que João Vitor é um dos maiores talentos que a nossa base tem produzido nos últimos tempos. E você, o que acha do jogador? Gosta dele? Deixe nos comentários aqui embaixo. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o conteúdo com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. É isso, vai Corinthians!